Agora, a tua primeira experiência de TV foi com Bola na Torre? Não, minha primeira experiência de TV foi na TV Guajará, eu fazia faculdade, final da década de 1970, início da década de 1980, no 26º andar do edifício Manoel Pinto da Silva. Os estúdios, né? É, funcionava lá, eu fazia um programa de 5 minutos antes de cair a rede, e às vezes esse programa que era de 5 minutos virava 10. Tinha que improvisar. Aí tinha que segurar até a rede cair. E como é que fazia para segurar 10 minutos? Pois é, não ao vivo ainda, né? Porque era um programa de rádio em TV. Sim. Então, era uma câmera, câmera única. Era fixa? Fixa, fixa, que eu falando. Aí eu elencava os assuntos e deixava o assunto mais polêmico, mais palpitante para o final. Mas muitas vezes, ou eu tinha que ser muito rápido com esse assunto, porque a rede ia cair antes, ou eu tinha que me aprofundar naquele assunto, porque a rede atrasou 4 minutos. E aí eu rebuscava outras coisas. Aí a vantagem disso é que você ganha a experiência do improviso, né? Mas é um Deus nos acuda. O rádio, o rádio, assim, o que eu vejo, por isso que o pessoal até fala do Faustão, que o Faustão, como ele foi esportivo, né? Sim. Ele tem aquela rapidez. Tanto que, assim, é isso aqui. Por exemplo, aqui. Isso aqui na rádio, jamais, né? Jamais. Esse buraco, né? Não, silêncio jamais, né? Então, isso também, imagino que na TV te ajudou. Muito, muito. Porque não pode ter buraco, né? Não pode... Eu fiz uma sequência esportiva no programa TV Cidade também. TV Cidade. É. Que Zan Lourenço, saudoso que Zan Lourenço apresentava. Zé Paulo era o diretor, meu querido amigo Zé Paulo, grande figura. Um abraço. E eu ficava também participando. Eu fiz várias experiências. Agora, olha como são as coisas. Eu trabalhei na TV Cultura também, né? Trabalhei um bom tempo na TV Cultura. Fazia o Esporte Cultura. Normalmente, sábado, como eu tinha outra atividade, porque eu tinha também... Eu cheguei a ter uma loja de materiais de construção em Coracy, né? Ah, o patrão tinha vida, né? Então, eu ia para essa loja. Voltava, deixava o meu carro para entrega e vinha de ônibus. E Coracy via o Mirante Barroso. Existia esse ônibus em Coracy via o Mirante Barroso. Descia na Cultura e apresentava o programa de meio-dia com o saudoso Paulo Cicinho. Você já chegava na breia, né? No sábado, no sábado, como eu dava pouco tempo ao longo da semana, por causa das minhas outras atividades, eu era redator, produtor, editor e apresentador do Esporte Cultura de sábado. Faltava o seu câmera também, né? Depois, nós começamos a apresentar um programa de debate chamado Esporte 2. Carlos Bahia era o apresentador, Paulo Cicinho, Ivo Amaral. Quando acabou o Esporte 2, Ivo e eu montamos o Bola em Jogo. Nós criamos um programa, né? E negociamos com a TV Guajará e fomos para a TV Guajará. E fizemos até uma campanha de outdoor. Os dois agora estão no 4. Ivo e eu, no Canal 4. Quando eu fui para a RBA, eu levei o Bola em Jogo. Inicialmente, foi o Bola em Jogo na RBA. De 96 a 99. 96, 97, 99. Ah, era Bola em Jogo. Bola em Jogo. Entendi. Aí, essa equipe da Guajará, nós levamos para a Guajará o Pio Neto e o Elton Salles. Quando nós fomos para a RBA, aí nós fizemos uma outra campanha de outdoor. Os quatro agora estão no 13. No 13. Porque foi a mesma equipe do Canal 4. Os quatro que participavam do programa foram para o Canal 13. E nós ficamos quatro anos. Depois, a Bandeirantes pediu o horário. Inicialmente, era quando? Sempre domingo. Sempre foi domingo. Mas não era aquele horário. Não. Era mais cedo. Uma variação de horário. E a Bandeirantes pediu porque ela queria aquele espaço. Não liberava mais para a afiliada. E o programa saiu. O doutor Francisco Melo, saudoso doutor Francisco Melo, diretor financeiro, administrativo financeiro do Grupo RBA, ficou incomodado com aquilo. Ele queria um programa domingo à noite para falar da rodada do futebol e tudo. E aí, em janeiro, em final de janeiro, ele nos procurou. Me chamou lá, chamou o Tomaso, o Toninho Costa, que era o diretor de esporte da TV. Pô, nós não podemos ficar sem programa. Nós temos que ter o nosso programa para falar do nosso futebol. Domingo à noite, o debate do final de semana. Eu já tenho até o nome, Bola na Torre. E vocês vão fazer lá da torre. Vamos fazer uma parceria aqui, um programa da RBA, com vocês. Vocês vão tocar e a gente vai colocar no ar esse programa. E colocamos no início de março do ano 2000. De fato, era na torre mesmo. Era na torre. Durante um ano e meio ele foi na torre, o programa. Só que aquela torre fica a 110 metros de altura. E nós tivemos alguma dificuldade. Primeiro porque tinha muito RF ali. Como tem muita antena... Interferência, né? Interferência terrível no áudio. Microfone já era, né? No áudio. Muito problema. Mas o que fez a gente descer foi um dia que a gente acabou de apresentar o programa e faltou luz. E o elevador, ele é um elevador panorâmico bonito, mas não dava para funcionar, né? E nós descemos a escada ali. O Givanildo Oliveira estava nesse programa. E os primeiros 30 metros daquela escada, é naquele formato caracol. Então você tem que descer muito devagar, com muito cuidado. Nós levamos um bom tempo para chegar lá embaixo. No escuro, né? É meio escuro ainda. Não tinha uma luz muito boa, uma iluminação muito boa. E aí, a partir daí, nós dissemos, vamos pensar no bola na torre. A gente faz um cenário com a torre, mas faz do estúdio, com som melhor, sem risco. Para o convidado, levar um convidado de uma certa idade para descer uma escada. E aí, o Bola na Torre veio para o estúdio. Foi assim que nós descemos o Bola na Torre. Por causa da escada, né? Ele saiu da torre, mas continua em pé. Por causa da escada. Mato Nostalgia